Friozinho judiando aí também? Não tem problema, que hoje eu vou te ensinar a fazer o Choco Killer. Chocolate quente com tequila. Esse é quente, hein? Preparado? Então bora lá. Vamos começar pela tequila José Cuervo Ouro. Arrima! Vou pegar essa barra de chocolate aqui, que dá até vontade de comer pura mesmo. Pauzinhos de canela, não pode faltar. E eu vou colocar um pouco de pimenta tabasco defumada pra dar um toque especial e calentar ainda mais nossa receita. Vou pegar também o leite. Já podemos começar a brincadeira. E agora bora fazer um pouquinho de exercício ralando o chocolate. Até enxermos dois copos de uísque. Vai ralando aí. E aquele negócio, né? Se tiver um brother vacilando aí perto de você, só te assistindo, põe ele pra ralar esse chocolate enquanto você prepara o resto do drink. Então em fogo baixo, vamos colocar aqui dois copos de uísque de chocolate ralado. Vamos colocar meio copo de leite. E já vai mexendo até o chocolate derreter todinho. Depois que ele derreter tudo, podemos colocar um pouquinho de sal pra dar aquela realçada no sabor. Agora vamos pegar um pau de canela, colocar na panela e mexer mais um pouco pra soltar um pouco esse sabor da canela. E é hora de ir a tequila, meus irmãos. Dá-lhe dois shots de tequila até a tampa. Esse Choco Killer vai te deixar caliente e arriba, meu amigo. E pra dar uma calentada a mais, vamos colocar aqui três dashes de pimenta tabasco defumado. E eu escolhi essa caneca aqui de caveira que vai ficar tudo a ver aqui com o nosso Choco Killer. Esse copo eu achei no mercado aqui perto de casa. Você deve encontrar em qualquer mercado também. Agora vamos pegar o chocolate, colocar no copo e raspa tudo aí pra não perder nada que vai ficar top, hein? Hum, esse cheirinho tá sensacional. E agora, pra sensualizar o drink, coloca esse pauzão de canela. E eu sei que sua mente poluída já pensou besteira. E aí você pega um palitinho e coloca três marshmallows. E agora eu tenho esse isqueiro aqui maçarico que eu comprei no Mercado Livre. Vou dar uma tostadinha nele. Esse isqueirinho é bem bom pra você usar aí pra fazer algumas coisas nos seus drinks. Cara, esse cheirinho de marshmallow fica top, queimadinho assim. Olha o visu desse drink. E tá aí, ó. Olha como ficou lindão o nosso Choco Killer. Faz aí que você vai impressionar o mozão nesse friozinho. Agora deixa eu dar uma provadinha aqui. Hum, e holy shit, my friend. Esse Choco Killer, meus amigos, vai esquentar sua alma e o frio vai embora rapidinho. E esses marshmallows tostadinhos, então, hum, top. Chocolate com tequila e pimenta. Faz aí, tira uma fotona bonita e posta nos seus stories marcando arroba drinqueiros e o nome do drink Choco Killer, que a gente vai postar lá no nosso stories. E arriba e arriba, bora virar drinqueiro! E aí, tira uma fotona bonita e posta nos seus stories marcando arroba drinqueiros. E aí, tira uma fotona bonita e posta nos seus stories marcando arroba drinqueiros.